Sobra do Edu, olha a sobra do Edu, o lance é bom, vai tocar mais atrás, recebe Alex, fez o corte no primeiro, ajeitou por cobertura! Que golaço! Gol! Golaço do 10 brasileiro, 18 do primeiro tempo, na percepção, na sutileza, o goleiro tava adiantado, Alex! Recebe Fabiano, rolou pro Alex, o Edu tá lá pela direita, pode igualar pra ele, olha o segundo do Brasil, goooooool! Ronaldinho! O Brasil arrasador, pra cima da Argentina! Olha o Brasil, levantamento pra área, desvio, goooooool! Olha o Ronaldinho batendo, goooooool! 4 para o Brasil, 2 para a Argentina! Que cobrança do Ronaldinho!